A consulta do pente fino já está liberada no site ou aplicativo Meu INSS. Você pode consultar pelo seu CPF para saber se você será chamado no pente fino do governo federal. Na nossa apresentação, vamos simular aqui a consulta do pente fino do BPC Luas pelo CPF que já está ativa aqui no site. Você vai se logar com seu CPF, senha e aqui na aba de consulta você vai pesquisar por revisão ou você pode escrever também BPC Luas. E aí você vai vir aqui, revisão do BPC Luas e vai aparecer a seguinte informação. É o serviço para consultar quem está na lista de pessoas que precisam atualizar ou fazer a inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, que é o Cad Único. E aí basta colocar o seu CPF e clicar em consultar. Se você é uma das pessoas que precisa fazer alguma atualização, ou seja, justificar alguma coisa, vai aparecer o seu nome, os seus dados e a informação do que você precisa fazer. Compartilha muito esse vídeo porque as pessoas precisam saber dessa informação. E aí você vai receber a inscrição no Cadastro Único. E aí você vai receber o seu nome.